Muito bom, um beijo pra Simaria, viu? Agora sabe uma coisa que eu não entendi? Agora há pouco colocaram um GC aí da Fátima Bernardes. Põe aquele pra mim, por favor. O que que aconteceu? Fátima Bernardes comemora a notícia de gravidez. A Aurora vai chegar. Ela engravidou. Ela falou que queria engravidar. Ela tá super feliz, tá comemorando. Nossa! Tá nos dedos nas redes sociais. Ela tá com 60 anos? Tá com 60. Hoje não tem mais isso, a idade que você tem. Não, não sei, mas lembra o que a gente tá falando? É. Então, mas aí que tá a emoção dela. E eu vou explicar os detalhes, porque envolve muita coisa nessa história. Essa gravidez. É uma gravidez que, além de ter sido muito aguardada, né? Ter sido muito comentada no final de semana. Ela queria... Mas ela não falou que... Ela deu a entender, lá atrás, que ela teria outro filho. É, então, vamos lá. O ponto é que ela e o Túlio estão muito felizes. A gente até brincou aqui falando o seguinte. A pele da Fátima tá maravilhosa. É outra mulher. Pode. Perguntaram pra ela recentemente. Ela tem vontade. Ela já falou, olha, já curti, já trabalhei muito. Não seria um problema, mas eu quero curtir a vida. Então, a gravidez que ela está comemorando é de uma amiga famosa. Ah, da amiga. Ah, que amiga. Por isso ela disse que a Aurora vai chegar. A Michele Loreto. Ah, apresentadora do Bem-Estar. Do Bem-Estar do Encontro. Ela está grávida. Ela está grávida. Aos 43 anos, ela anunciou que vai ter... E, curiosamente, ela está grávida do diretor do programa Encontro, que, inclusive, ela faz parte, que é o Alexandre Matoso. Eles postaram... Você já mora há bastante tempo? Não. É recente. Ah, é recente. É. É assim. Nossa, que barriguinha que ela já tá. E ela tá grávida do tempo. Outro dia, eu tava assistindo o Encontro, acho que ela... Cinco meses. Seis meses. Acho que eu completou seis meses. Você sabe que eu tava assistindo a ela esses dias no Encontro? Você achou ela mais cheinha? Não. Ela tava jogada no sofá, assim, e falei pro Rodrigo, nossa, ela tá com uma postura tão estranha. Acho que era pra não ficar assim, não aparecer a barriga, porque ela não tinha falado nada ainda, né? Ah, ainda não tinha assumido o público também. Não, não tinha assumido. Foi no final de semana que ela contou pra todo mundo. E junto, na hora que ela foi anunciar a gravidez, ela já anunciou o relacionamento com o diretor Alexandre Matoso. Ah, ninguém sabia que ele tava namorando? Não, eles são super discretos, né? Era um relacionamento super discreto ali nos bastidores, poucas pessoas sabiam, então já aproveitou pra anunciar a gravidez. A Fátima Bernardi super comemorou, porque pra quem não sabe, o Matoso foi assumir o encontro a pedido da Fátima, quando ela saiu na época do Jornal Nacional, já conheceu o Matoso. Ah, ela já conheceu o Matoso, não sabia disso não. Tinha um relacionamento ótimo com ele, pegou ela, falou que roubou ele lá do Bonner, levou ele pro programa. Ah, então ele não era de entretenimento, ela era do jornalismo. Isso, exato. E aí ele levou, ela trouxe...